Por aqui DJ Davi Marques, Nuclear Records, quero deixar um grande abraço para os DJs do Grupo Nuclear, parabéns, feliz dia dos DJs para todos, que essa profissão se torne maior cada dia pelo mundo, que tenha um pouco mais de união, musicalidade, trazer lançamentos, informações para os nossos ouvintes, isso é muito importante. Claro, tem que se apegar ao passado também, que é uma referência, mas a gente também tem que tocar novidades, mostrar as outras coisas, coisas diferentes também que são legais, a gente tem o dever, a missão de passar isso para os nossos ouvintes. Então desejo a todos parabéns e uma nova conscientização musical também e união. Onde só vai somar e ajudar nessa cena maravilhosa que é a música eletrônica. Por aqui um grande abraço para vocês, uma ótima quinta-feira. Por aqui Davi Marques, Nuclear Records.